Música Estamos de volta mais um dia Se você tá aqui com nós hoje, você vai dar aquele like Vai fortalecer a gente na meta de um milhão Porque um milhão não é pra qualquer um, certo? Quantas vezes que você não brigou com a tua namorada Brigou com teu namorado e de repente você Ligou arrependido Tudo a ver com o vídeo de hoje, o MC que para um pouco de rimar Depois ele volta Tem vários MC's assim, hoje a gente separou um pouco pra vocês aí Se você gosta da gente aqui, do nosso trabalho Eu colo aqui porque tem vídeo todo dia Todo dia é vídeo, você tá vendo esse vídeo de hoje Você pode ver o vídeo de ontem, o vídeo de antes de ontem Todo dia tem vídeo aqui, a firma não para Então cola com nós, bora de vídeo e desce o like antes de ver Porque senão depois você vê uma rima que você não gostou Você não vai querer dar like Obrigado, tamo junto, bora de vídeo Mano meu, mano, isso é Toda vez essa história, mano, vai tomar no Trap, boom-bap e acústico Eu amasse qualquer um Se não entendeu de novo, mano, eu sou melhor que tu Então pode ir no acústico, na rima abacaxi Enquanto eu rimar, você que ia baixar aqui Essa rima é de padeiro, todo mundo entendeu Agora nessa rima, mano, você se fudeu Eu já que tô na praça, arrefei eu no dedo Mano, você tá ligado? Esse é o esquema Não, não, abacaxi não vende na padaria E tá meio confuso nesse fundo, tá de patifaria Se liga só, porque hoje é quarta-feira A rima não é de padaria, a rima é feira Eu não sou da um quilo, eu não sou abacaxi Eu tô na praça do Meia, na função de MC Você nunca vai entender o que é o freestyle equipamento Se tu quiser chegar no Meia, pode vir que é muita treta Eu sou soldado eterno do bailão da arvorecita Será o que, será o que, desde a árvore seco Você pra mim é o eterno pato do gueto Fim poeta no topo, mas você não é poeta Você não tem conteúdo e sua rima é incompleta Mas só que eu faço assim O que sobrevive é playboy Nunca vai aparecer em favela vive Se eu faço a minha luta, sempre continua Agora pra cultura, contribua Mano, espero que você retribua Playboy aqui vem juncar a filosofia da rua Falou do meu som, mano chegou Pra falar que o bagulho não é bom Tá tranquilo, o Joyce desapareceu Puta merda, mano Te pergunto, cadê o seu? Eu faço minha rima, que é com muita essência Caminhão de mudança, minha rima Mudando em mente, mente, mente Hip-hop é resistência Vai mudando, não tá pegando Pega a rima que eu tô explicando Calma, calma, tô te matando Ele mesmo falando provou que é uma volta true Rap não tem residência A residência é a rua Passa o freestyle, meu mano, porque eu tenho a manha O Japari apresentando Enquanto a Alvarenga apanha Você tá ligado, Alvarenga? Pode ter certeza, eu não tô por like Agora eu vou te batendo Não vem decorada Que isso não é track com o mic Se eu fosse vocês, camarada Eu nem criava tanta expectativa Até porque esse cara aqui é só uma cópia minha E a rima dele nem é assim tão criativa Sua freestyle ainda é nada legal Agora eu atropelo Tchau, tchau Tchau, tchau Faço a rima, mano Sabe que ela é poética Aprendi contigo Só que eu evoluí E hoje, meu mano, eu destaco na métrica Coisa que você não faz Até porque, meu mano, você é um escroto Decidi evoluir o freestyle Ao invés de ficar criticando os outros Até que engajou Melhorou a métrica, se pá Mas nessa se travou Nem devia aqui participar Senão eu vou te partir no meio Vou separar as suas partes Você vai ver como que faz Você vai ver que o assassino é frio demais Depois eu vou te enterrar em Marte Pode me enterrar em Marte, meu mano Você é um vagabundo Mas daqui você sai morto Eu enterrar em Marte Já que meu talento é de outro mundo Ei, de mim você não vai ganhar, meu mano Fazendo essa rima Com satira, para Antes, meu mano, eu esqueci o mirinho em você E comece a atirar Seu talento é de outro mundo, camarada É isso que eu tô entendendo O Etevaldo também era E pelo que eu lembro, ele acabou morrendo Aê Nadei, nadei, nadei Alguém me dá uma ajuda E nesse mar da vida encontrei a sereia cracuda Eu faço esse verso Essa é minha rima no universo Ele só fala de nacional Será que é maduro? Você fala do passado Eu aniquilo o teu futuro Ah, demorou Tu perdeu pro Cesar Por Orochi Pro Cid Eu acho que Sempre que tu abre a boca Não é eficaz Tô começando a achar Que o Alves tem fetiche Pra perder Pra todos os campeões nacionais Fala do futuro Eu vejo ele E lá não tá você Demorou Aê Tá vendo como você não honra os MC Que faz freestyle Campeões nacionais Dando pra ser ganha do meme Charles Olha Você tá metendo uma rima louca Com Orochi na tua mente O ovo dele na tua boca Eu vou bater no Mikezinho Porque ele é um lixo E não sabe rimar Eu não tô ouvindo o beat tão bem Mas agora eu vou te matar Você é um lixo Você tá ligado mano Que agora é eu que te julgo Você era o Mike Virou o Mikezinho Você copiou até meu vulgo Você era a batalha da aldeia Agora não se empolga Era o primeiro do ranking Agora você é o primeiro do ranking das drogas Na moral Um desencanto Do que ouve o seu som Prefiro ouvir Charles Santos Cala a sua boca Eu vou rimando E vou chegando Você quer fazer rima Agora eu vou te esplanando Eu não sei o que é esplanar E eu não sei o que é esplanada Mas você é o primeiro do ranking De sempre das rimas decoradas E você é primeiro De ranking nenhum Eu te ganho Nesse beat Ou no dupla Que tudo um Quer falar da aldeia Dos antigos Esse que é o proceder Que você chorou no vlog Porque perdeu pro LC Cala a sua boca meu mano Você tá ligado Que você é arrombado Quando eu era o maior campeão da aldeia Você colava e torcia pra ser sorteado Então Cala a sua boca meu mano Você tá ligado Que eu te mato junto Porque agora você já vira um presunto Você cala a sua boca E nós não tá junto Na moral meu mano Você tá ligado nessa fita Que você não constró Eu sou o Mikezinho Eu revivi aquilo que você abandonou mais Tá ligado mano Agora o verso consome Não era sorteado Mas fui sorteado E consegui fazer a porra do meu nome Como que eu abandonei a batalha da aldeia meu mano Como que você fala isso Meu mano agora eu tô te esculachando Eu só não acho um bagulho certo Eu vou te falar agora meu mano Mike Eu não acho certo Quando a batalha cresceu Eu voltar só pra ganhar high Eu sou igual o Bruno Henrique Fode pá Corro mesmo Samurai Sou Bruno Henrique Eu tô em outro patamar Entende essa parada Logo aqui meu mano É sempre na resposta Que eu vou te esculachando Tá ligado mano Essa resposta Eu sou BBB Você é grande irmão Você é BBB Que é bobo e bosta O bagulho é sério Vai parada Que tá na Disneylândia Que isso Crise Greg da Cracolândia Você é vacilão O poder pro Johnny É uma panela de pressão O mod quer me gastar Vai tomar blow blow Hoje eu queimo o Braik Sou Rafa Moreira bro Aê meu mano Na moral Tô sem aventura Você acha seu coco grande Tiago Ventura Desgraçado Mano Você tá ligado Que o bagulho é muito sério Eu tô remando aqui o Johnny Porque eu sou correria A minha cabeça pode ser grande Mas do lado desse cara Eu tenho microcefalia Ai cara Ai cara É ia foda pra mim Desgraçado Então vai caralho E vem geral Você não tem microcefalia Você não completa uma rima Então não é doença Irmão pega a disciplina Você não manda uma rima Boa irmão Esse é o ataque É isso que aconteceu com o boot book Depois que ele começou a fumar crack Ei Tu falou que é o Rafa Moreira Vou falar pra tu Com o Rafa Moreira Aquele que você mandou tomar no cu Sai daí seu lixo Que apagar de mal Você nunca foi em Heliópolis Esse vermelho aqui É pra representar o luto de Paraisópolis E você não Sabe o que é isso Presta atenção Mas nunca essa parada Você não entende a idade Que apagar de falar Que você é quebrada Sabe como é que eu represento Mano eu não falo pra caralho Sabe como eu represento Vai tomar no cu Bolsonaro Tô no seu cara na sua boca J-A-Luke não tá puto Tá virado no Shiraia Tô virado no Naruto Cala a boca Eu vou mostrando pra você Que você pra mim é um otário Não tem capacidade de me atingir Você quer atingir o Bolsonaro Sabe que agora eu falo é um papo Vê se você não se esqueça Seus amiguinhos de fada Quando te enquadra Só mete a mãe um beijinho na cabeça Você quer falar que eu não sou quebrada Olha nessa trajetória Feijão já colou na minha casa Ele conhece minha história Agora eu já chego rimando Mano é a todo instante Tu já vem de pobre escobar E tá se achando traficante Eu respeito isso Tranquilão Eu te falo agora Mano Nessa improvisação O meu pai também fez E eu te falo Na moral Me fez filho Eu ainda se formou na faculdade Com deficiência visual Um grande parabéns pro seu pai Só que eu represento esse gueto Prefiro mil vezes a história do Janto Se formar na faculdade Tendo traficante sendo preto Na moral Mano isso é improvisação Moleque se formando na faculdade Perdendo três irmãos Você quer falar mesmo superação? Aí eu te falo sim irmão Você nem falou da sua vida Eu tô falando da minha Mano eu não tô agora Você tá perdendo a linha Porque você não sabe Qual é dessa parada Porra eu também vi do gueto Tá falando merda pra caralho Eu posso ter a pele clara Mas só que o meu pai também é preto Só que moleque Você tá causando polêmica Deixa eu falar pra tu Você tava lá pra comprovar isso Então enfia o seu palpite no cu Porque você tá falando Que eu tô roubando Quem sou eu? Irmão Eu fui que salvou E a cultura hip hop Tirei vocês do pé Só eu falo do nacional Quem foi irmão Que ideia é essa Só que você também nunca foi Então você já pode sair da conversa Aê Sabi né mano Que o Thiago sempre vem rir mano Ei Pega esse beat agora na base Sabi que eu vou deslizar Ei 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 Oh Ei 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 Olha pra você ver meu mano O seu papo tá de brincadeira Quando o D ganhou os dois nacional Você ainda tava na fronta e mamadeira Ei Deixa de ser ver Tá ligado meu parceiro é treta Quando ele ganhou o nacional Você tava em casa assistindo o Pepa Você também nem foi pro nacional Chego sem caô Ele quase foi A própria irmã te esculachou Clara Lima Oi vem que vem Sustenta o peso dessa adrenalina A Clara me esculachou Nessa eu vou ter que rir Você tentou ir pro nacional E quem te esculachou foi o Free Aí Tá ligado meu mano Que isso aqui não é easy Se o assunto for só quem foi pro nacional A conversa é o Dio e o Tris Essa família é muito unida e oriçada Fimoso e ele é japonês Não tem nada Sabe que eu gosto no instrumental Cala sua boca meu mano esse é o perímetro Você tem 12 anos mas a metade é os 6 centímetros Que é o que você tem Sabe o que é engraçado que eu falo nos planos Eu não tenho postura mas tenho disposição Não vou me aposentar com 13 anos Calma aí calma aí calma aí Ficou nervoso Porque de argumento você não tá abonado Desculpe explanar Apolo Você foi adotado Sério Mas eu te crio como um bom pai Você tá ligado mas mete comigo a casa da Kai Ele falando que o Apolo é adotado Mas manchou o pau dele na rima e cê falou Adotado De boa ele criticou o criança Esperança ele é um boçal Mano o que que tá dando aqui nesse MC Tá criticando uma parada de auxílio social Realmente existe isenção de imposto Nesse bagulho aqui nessa parada Mas enquanto você tá criticando os caras que Ganham alguma vantagem você tá fazendo nada Irmão é bem assim Cê tá ligado mano Olha só deixa eu falar Antes de criticar algum tipo de iniciativa Faz alguma coisa pra cê poder criticar Beleza O cara aqui não falou nada Ele tá travando Espero que ele saia Espero que esse cara caia Travando do beat que acontece Quando cê para o look do Jaya Mano na próxima você bota Mais um 90 que te sabota Ei De novo de novo Entendeu De novo de novo Arrima de novo Que cê perdeu Então sabe meu mano Que eu sigo pesado agora Derruba esse cone Hoje você vai pagar Por ter citado o meu nome Tá ligado? Olha só Deixa eu só te dizer Tô aqui na sua frente O que cê vai fazer? Pô E eu tô falo Se não consigo Eu já te calo Ele faz assim meu mano Cê sabe eu já te abalo Que foi? Não tô entendendo Eu rimo E não tem presa Mandaram no vento Por quê? Não deu pra trazer o César? Tá ligado? E é isso que eu te falo Eu sigo o meu pesado E agora eu já te abalo É isso que eu te falo E eu falo no like Não sou igual você Que cita o nome dos outros Pra ganhar hype Otaro E é isso que eu te falo Irmão O 90 tá calmin Cê sabe que eu venho aqui sempre no sapatim Por quê não veio o César? Você pergunta a mim O mesmo motivo que não deu pra vir O tal do Leozinho Sim mesmo? Então tá tranquilo Sabe que 90 eu assimilo O que que você vai fazer? Deixa eu te dizer Mano eu não vou fazer nada Eu pouco me fodo pra você Não entendo de hip-hop, fonema e nem poema Entendo de poema Entendo de poesia E quando escuto a tua poesia Eu acho que é vazia Só se liga sobre humano Sem hipocrisia Quando você nem tava nascido Eu já fazia A poesia ela pode ser vazia Ela pode ser de qualquer forma Desde que ela venha no coração Apenas uma parada Que as melhores letras de poeta Vem nos momentos de solidão Se a tua poesia é vazia Eu sou profundo Tipo Kobe Bryant Vira o jogo em 3 segundos E o lagabundo Tu tá rimando no meu Vim de outro mundo Vim de outro mundo improvisado Por isso eu percebi Que você rima errado Você faz uma tempão Tá ligado tranquilo Abaixa a bola e respeita aqui A nova geração Você não é humilde Eu que dou o papo reto Eu tô rimando errado Tu define o que é certo Todos nós vivos Sabe que meus versos são instintivos Camisa listrada Menino do pijama listrada Você roubava verso Enquanto eu roubava livros Não vai entender São oito versos Calma aí parceiro Acho que você tá afobado Tudo bem que agora eu mando a levada Claramente é a postura De quem meia decorada Não mando decorada nada Mano não mando flipada Eu tô de pijama Você não entende nada Melhor você ficar com a sua boquinha calada Aqui rimando irmão Então eu me sinto em casa Como se eu estivesse lá dentro do meu quarto Mando um burraso Mentira amigo Eu só falo o fato E não me interfere Tu falou que é o Heisenberg Mas se lembra que ele morre Lá no final da série Hoje é o teu final Conta direitinho Então amigo É melhor ficar no teu sapatinho Sapatinho Tu rimando É um pateta Pede pra eu ficar calado Até calado Eu sou um poeta Só que aí tu esquece Que tu cai numa ilusão Salvador Fraco de resposta e ataque Você tem dois chifres Um tato e o outro zato Tá ligado que meu parceiro se liga Que minha rima é cabulosa Falou que o chifre é tatizá Que me diz quando o quinto comeu A famosa É isso aí 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 Ele vai fazer o seu Com certeza meu mano Só que você não passa de um neném É melhor o cara comer a gostosa famosa Do que não comer ninguém Então Deixa eu falar pra vocês Porque eu sou do tempo do Racionais Sem léu Não vai deixar o seu Trisalho na mão Na mão de um cara pálida De topete em gel Ah De topete em gel Pode pá Que eu vou ser cruel Rapaziada Vamos cobrar o dia Pra ele devolver o nacional do Coel Ele não comeu O mais famoso Isso é fato Sabe por quê? Mulher pra nós é gente Mulher não é comida no prato Tá ligado? Vou rimando Ó meu mano Sem segredo Tá ligado? Vou rimando Ó meu mano Sem segredo Como que ele não come ninguém Todo dia tá comendo os cinco dedos Você tá tirando Se não dá de Ô camarada Você foi explanado Isso é inveja Você fala da mina Porque você é um viado enculpado Tá ligado que eu cheguei e rir mano Você não entende na capela Mano Você tá puxando putaria Cadê o Salvador Representante da favela Não bagulho eu vou te dizer Calma na rima Bem bolada Que na próxima rodada Eu respondo você Tá ligado mano Meu flow já saiu da vitrine Claro que ele vai falar putaria Ideologia Sex e crime Favela é isso meu mano Tu sabe Essa é minha tropa E eu fecho com 15 Ele devolve o Nacional do Corel Eu te devolvo a costa de 2015 Ei quebrado o bagulho é muito louco Se você gostou desse vídeo aqui Você já desceu o like Muito obrigado Mas se você não fez isso ainda Por favor fortaleça o nosso trampo Porque faz muita diferença Eu gostaria muito De agradecer a todos aqui Porque a gente tem tido Crescimento aí Tem pessoas interessadas Tem pessoas novas chegando Tem rima até umas horas Pra gente poder ver junto aí Principalmente nessa quarentena Muito louca né meu mano Por favor se você puder Dá uma olhada nos links Aqui embaixo Aqui ó Que tem todo o meu trabalho lá Quem quiser me conhecer um pouco mais Saber um pouco mais da minha caminhada Tem tudo lá Vai me ajudar muito mano De verdade mesmo E aquela filosofia que fica Do vídeo de hoje Sem dúvidas é Tudo que vai Volta rimando É nóis Obrigado